8h49 aqui do Ranucatar, informações do Cruzeiro, chegando na turma do Bate-Bola com o Rubem Júnior, tudo bem Rubinho? Tudo bem Léo, boa noite a você, pra quem nos acompanha aqui no Bate-Bola da Itatiaia, nome que surge forte no Cruzeiro, hein? Informação que vem da Argentina, do jornalista Augusto César, é do volante de 22 anos do Boca Júnior, Agostin Almendra. Agora, inclusive o atleta começou a seguir o Cruzeiro, agora há pouco já, nas redes sociais. A informação é a seguinte, que o Ronaldo entrou em contato com o jogador, abrindo as portas não só do Cruzeiro, mas também como a do Valladolid. É um jogador, ainda promessa, 22 anos, pintou na base do Boca em 2018, com 18 anos, viveu o grande momento. Em 2019, fez 23 jogos, 18 como titular. Isso fez com que o atleta recebesse uma boa proposta, que foi recusada, feita pelo Nápoles, e depois acabou perdendo espaço em 2020, 2021 e também em 2022. O atleta tem vínculo com o Boca até o meio de 2023, por isso, já em janeiro, poderia assinar contrato, um pré-contrato com outra equipe. Pelo Boca, ele tem ao todo 69 jogos, marcou 6 gols. É um volante que foi criado no Boca, surgiu com uma boa promessa, mas acabou perdendo espaço e vai ganhando força no Cruzeiro, para quem sabe ser reforço. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas é um bom nome, né, Léo? É um bom nome, a Natália Fiuza, daqui a pouco eu chamo a Nath, que acompanhou mais o Almendra, mas o Everton Guimarães. Essa é uma ponte que o Cruzeiro vai usar demais, né? Ronaldo. E também Vale Adoli. Traz o cara, joga aqui, se deu bem, vai para a Europa, vai para o Vale Adoli. É, e tudo muito bem articulado, né, Léo? E quando, claramente, o Cruzeiro entra em contato com o atleta, principalmente como ele, né, que até a passagem por seleção em amistosos ele teve, mas depois que o Alfaro chegou, ele acabou perdendo espaço e tal, e a coisa acabou virando de, de repente, sair do clube. Acho, a Nath vai falar daqui a pouco, acho que uma figura que passou e tem história no Boca, mesmo que seja uma história muito curta, merece olhares especiais. O Cruzeiro pode até ter errado em alguns nomes na temporada, aliás, errou em muitos, mas acertou demais, Léo. E acho que isso aqui pode ser uma boa ponte. Começa por aqui no Cruzeiro.